Opa, vou vir visitar minha vovó. Que faz tempo que eu não vejo. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ah, papá. Nossa, essa casa dela é grande, né? Antiga. Ninguém atendeu. Será que ela não tá aí? O portão tá aberto. Deixa eu entrar. É, eu acho que ela tá lá no fundo. Deixa eu ver se ela... Se ela tá lá no fundo da casa, né? Essa casa é muito grandona. Dá até medo. Casona antiga, velha. Ô, vovó, como é que é? Tá aí? Deixa eu ver aqui no fundo. Não tem ninguém. Ih, não tem ninguém, cara. Onde será que ela foi? Só se ela estiver lá em cima. E a porta aqui também tá aberta. Eu vou aproveitar que eu tô com vontade de ir no banheiro. Eu vou fazer um xuxi. Deixa no banheiro. E a vovó ainda... Tá acesa aqui? Será que ela tá aqui no banheiro? Ela tá aqui no banheiro. Ai, meu Deus do céu. Ela tá aqui. Ela tá aqui no banheiro. Ai, meu Deus do céu. Tô falando caído aqui no chão. Que loucura, meu! Tinha um capeta correndo atrás de mim. Tô aqui na casa da vovô. Caramba, o que que aconteceu? Acho que eu tô ficando meio louco. Será que eu entro de novo nessa casa? Não sei se foi sonho, se foi realidade. Acho que eu vou... Tô com medo de entrar. Ai, eu vou tomar um pouco d'água. Deixa eu entrar de fininho aqui que eu tô com medo, meu. Nossa! Caramba! Ih, já tem um copo d'água aqui em cima da mesa. Quem que será que colocou isso aqui? E a vovó desapareceu. Eu tô com muito medo. Acho que eu vou embora daqui e só volto outro dia. Tchau mesmo! Eu tô com medo. Nossa senhora não vai acreditar no que aconteceu Uma semana atrás eu vim aqui E um capeta saiu correndo desde mim Aqui nessa casa Eu não sei se foi verdade, se foi mentira A senhora não estava aqui Ai meu filho, mas eu estou achando que eu tive essa mesma É mesmo? Será que essa casa está mal chamada? O que é isso que a gente vai fazer? O que é isso? Meu Deus do céu, deixa eu... A vovó está desmaiada lá em cima, eu vou procurar ajuda Ai que coisa, essa casa está mal assombrada Preciso procurar ajuda que a vovó ficou Ficou ali sozinha Preciso chegar logo Ai que trânsito A vovó está desmaiada lá em cima Quem será? Oi? Oi vovó, tudo bem? A senhora está bem? É... eu também melhorei bastante Ainda bem que eu sobrevivi daquele acidente lá, não é verdade? Poxa vida, não sei como que eu escapei Eu caí fora do... o carro começou a capotar e eu caí fora Antes dele chegar lá embaixo e explodir Mas o... Ainda bem que esse acidente até aconteceu Porque acho que o capeta ficou dentro do carro Explodiu com o carro lá e ele foi para o inferno de vez Não é mesmo? Tá bom Assim que eu melhorar um pouquinho Eu passo aí na casa da senhora para fazer uma visita Tá bom? Eu já estou bem melhor Tá? Um beijo, tchau! Ah, ainda bem Que tudo isso acabou, finalmente Tchau, tchau!